Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levam na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar Rapaz se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar Rapaz se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Quando eu te conheci Papá, apará, papá Papá Uou, 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 uou Uou, 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 uou Naraná Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já é